9-1-1, what is your RGC? Shocking beats, cara! Seu mês é o Martela, meu J's é o Martela Seu Cresson na tela, embromeixo, não acerta Essa é sua parada, ouve o seu trap Dois minutos de nada, te ataco na track Eu troco de nada, só porque minha produção De videoclipe ficou atrasada Estou em um dia de injúria que eu sou mais o Amiri Então quando a Silvio vir, quando ele me ouvir Vai fazer pip, 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 oh, she So I tell that We, 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 we We, 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 we She like it, no matter This is that nigga getting money, getting better Call me Fat Jolene When you walk away Help me open, take my heart So we'll never be a part Don't you let it throw you at you When you walk away I can feel it in my bones You don't love me anymore Make it worth all of the pain When you walk away